Música Centro de Informação Jurídico no Judiciário enfrenta problema na internet. Vice-Ministro do Fortalecimento Institucional, Paulo Manuel da Silva dos Remédios, identifica problema no NEMAC Centro de Informação Jurídico no Judiciário, enfrenta durante o NEMAC internet, facilita o serviço, rodeado o atendimento para o público. Ao cima, convido o seu diretor do Centro de Informação a tomar as condições do Centro de Informação e o programa de governo do Parlamento aprovação, e a área da NEMAC que é importante para o governo, nós incluímos a área de Justiça e Centro de Informação. Áreas importantes e a Centro de Informação, áreas que estão, e áreas Grupo Rua, Grupo Ida, área NAB e está área fisicamente, e também área de deficiências na NEMAC que está aí a Centro de Informação. Nessas salas, falta qualidade de salas e a Centro de Informação, falta, por exemplo, internet, né? Lá fonte, nós lá íamos. Íamos, ou às vezes lá íamos, lá fonte. O sistema NAB e o governo, e o programa para cinco anos, incluímos internet, colocação internet em distritos, municípios, incluímos Ia de Lilara. Paulo Remedios promete, se ajusta o problema siranei e a Plano Orçamento Geral do Estado, Tinarim, Rural e Senat, onde Bele facilita a Centro de Informação Jurídica no Judiciário de Serviço Lloro. João Carlos Marito da Costa, Ziamen.